Hoje a gente veio conhecer o Teatro Colum. Olha que coisa mais linda a arquitetura daqui! É muito perfeito, cheio de detalhes incríveis. Infelizmente, a gente descobriu que está fechado para conhecer lá dentro, porque é muito lindo pelas fotos que a gente viu, mas só vai estar funcionando a partir de semana que vem. A gente teve essa sorte. Mas, enfim, vale a pena vir aqui só para conhecer e ver por fora, porque é muito lindo, realmente, assim. A arquitetura é muito incrível. Olha os detalhes. Olha o pendente, né? Olha que linda essa livraria que a gente veio conhecer. O teto. Que arquitetura. Dá para descer, tem o andar de baixo. Dá para a gente subir. Ali é a entrada. E nós voltamos aqui em Porto Madeiro para almoçar aqui nesse restaurante, que é um italiano, que foi indicação. E, ó, falaram que é muito, muito bom. Chama La Parolaccia. Chegaram nossos pratos. Pediu um cacho pepe. Olha que cara boa. Que delícia. Marcel pediu um noque daqui, lá para o La Parolaccia, que tem presunto, parma, tem espinafre. Uma coisa muito boa também. Vamos trocar. Chegamos no hotel, tomamos banho, já estou aqui, ó, pronta, com o look da noite. Hoje a gente vai em um dos tangos famosos aqui em Buenos Aires. Tem o Senior Tango que está fechado temporariamente, acho que por conta da pandemia. Então a gente vai no Madeiro Tango, que é outro bem famoso por aqui. E eu vou mostrar tudo para vocês. Então o look de hoje... Chegamos aqui no Madeiro Tango. Olha que coisa mais linda. E olha a nossa mesa. O palco é aqui. E a nossa mesa aqui. Cheia de corações. Chegaram nossas entradas, pedi uma sopinha e mais rapidinho coleta. Olha que delícia. Agora sim, chegaram nossos pratos principais. Olha que delícia. Franguinho, empanado, recheado. Olha que delícia. Olha que delícia. Olha que delícia. Olha que delícia. Olha que delícia.